Esse é o Ocapso e nós vamos falar sobre a cúpula da Amazônia, que vai acontecer agora na semana que vem e já tem até o resultado esperado já. Parece que os participantes dessa cúpula, que em tese são os países que detêm, pelo menos em parte, a floresta amazônica, né? O Amazonas é um estado no Brasil, mas vocês sabem, a floresta amazônica é transnacional, são vários países ali. Então esses países estão se reunindo e vai haver essa primeira cúpula da Amazônia. E o resultado vai ser ruim, tá? Eu já vou explicar pra vocês por que esse tal de IPCC amazônico é ruim. A boa notícia ficou por conta do Lula. O Lula parece que vai bater com a área ambiental e vai permitir a exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas, né? Acho excelente isso, mas só mostra mais uma vez como é que essa coisa toda de ambientalismo, de agenda verde, coisa e tal, é puramente comunismo disfarçado. Se fosse contra o Bolsonaro, iam bater nele de cima e embaixo. Como é o Lula que tá decidindo? Ninguém discute. E que bom que tá saindo no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Ares, Flávio Dino e os caçadores da picanha perdida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo. Isso aqui serve de exemplo que Bolsonaro e o pessoal da direita, quem for presidente do Brasil de direita, tem que ir lá e fazer essas coisas mesmo. Deixa ambientalista chorar. Esse pessoal é só ativista político. Eles não têm base científica nenhuma pra coisa alguma. É pura política. Olha aqui, o Lula decidiu contrariar a área do meio ambiente e defender que o Brasil deve continuar a exploração de petróleo lá na Foz do Amazonas, né? Como eu já expliquei pra vocês, o objetivo do Brasil é sondar a possibilidade de ter petróleo nessa região aqui. Não se sabe se tem petróleo ou não, né? Mas tem a expectativa de sim, porque olha só como é que é essa região nos outros países, né? Aqui na Venezuela, na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa. Olha só, tem petróleo nessa região toda aqui. Aí chega na fronteira brasileira, não tem mais exploração nenhuma, porque no Brasil não pode explorar petróleo, né? Aí aqui no Brasil é proibido, aqui no Brasil é arriscado, aqui no Brasil não pode, mas o resto do pessoal, todo mundo explora um monte de postos de petróleo aqui nessa região do Caribe, né? Lembra, tem que lembrar vocês que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo confirmadas do mundo. E é o mesmo sistema geológico ali, é a mesma coisa ali. Então, a chance de ter petróleo e ter petróleo significativo aqui é muito grande. Curiosamente, no momento que se leiloou esses campos de petróleo aqui na Foz do Amazonas, que se propôs que começassem a ser explorados esses pontos aqui, uma equipe de ONGs lá da Amazônia descobriu que tem uma formação de corais da Amazônia, o que é uma coisa absolutamente sem sentido, porque coral existe em água limpa. Aqui, como tem a saída do rio, é água barrenta, o coral não sobrevive em água barrenta, né? Você pode ver que coral no mundo inteiro tem em lugar limpo, em lugar que não tem rio, né? Mas descobriram, né? E se você procurar as imagens dos corais da Amazônia, não tem lugar, ninguém conseguiu tirar uma foto desse coral da Amazônia ainda, né? O que tem é umas fotozinhas de coral pequenininho assim, se é aquilo ali, meu amigo, não tem nada ali na verdade, né? O que tá acontecendo aqui chama-se, olha só, narrativa. Ao invés de corais da Amazônia, devia chamar narrativa, não tem nada aqui, mas eles querem impedir o Brasil de explorar petróleo nessa região por motivos que vocês sabem, né? Isso já está pra ser explorado desde a época da Dilma, e agora parece que o Lula quer explorar esse negócio de outra vez, quer dar um jeito de explorar isso daí. Eu acho ótimo, acho que tem que explorar mesmo. O que eu aponto é esse fato, né? No final das contas, essa agenda verde ambientalista é puramente pró-esquerda, não tem nada a ver com defesa do meio ambiente mesmo, né? Se fosse o Bolsonaro, iam levantar todos os países do mundo pra proibir o Bolsonaro de explorar o petróleo ali, porque tava atacando os corais imaginários da Amazônia aqui, uma coisa impressionante, coisa e tal. Aí o Lula vai começar a explorar, menos mal, porque começa a explorar de uma vez agora, que depois que começar a explorar, pode explorar o resto todo aqui, né? Enfim, olha só a cara de pau da CNN nessa reportagem aqui, ó. Como a exploração de petróleo na Amazônia divide os países. Aí você imagina que metade tá de um lado e metade tá do outro, né? E não, a divisão é assim, todo mundo quer. Porque ela fala que é literalmente isso. O único país que não quer exploração na Amazônia é a Colômbia, que não tem petróleo na Amazônia da Colômbia, porque justamente o petróleo na Amazônia, a principal parte dele tá na bacia que dá pro mar, né? Então a Colômbia não quer, a divisão é essa, né? E o Brasil também que era proibido de explorar. Agora vamos ver se o Brasil explora esse petróleo. Porque até aqui o Brasil não podia, né? Os outros países todos aqui, olha a divisão que ela faz aqui, olha só. De um lado, países formados como Venezuela e Brasil, que tem significativas reservas de petróleo e não dão demonstrações de pretenderem deixar de explorar os recursos no curto e médio prazo. O Brasil não se sabe se tem muita coisa. Tem algumas reservas na Amazônia, tá? Tem o campo de Urucum, tem algumas coisas ali no meio da Amazônia. Agora, essa daí não podia, no mar não podia explorar, né? E agora tem o clube dos recém-chegados, Suriname, Guiana e França, tá? Não pode esquecer da França. A França também tá explorando. O Macron adora dizer que não, que a França, não sei o que lá, a Amazônia é nossa e não sei o que lá, tá explorando do mesmo jeito o petróleo ali, né? Do outro lado está a voz dissonante da Colômbia. Ou seja, que divisão, que divisão de países que tem? Tem um país que não quer. Justamente porque não tem muita coisa de petróleo lá na costa dele, aí ele não tem interesse nisso, né? Mas, enfim, o fato é esse, né? O pessoal tá fazendo essa choradeira toda e a Marina já falou que a Foz do Amazonas não põe o governo em xeque. A Marina já deixou. A Marina já aceitou que vai ter exploração na Foz do Amazonas, tá vendo? Mais uma vez, imagina isso acontecendo no governo Bolsonaro a choradeira que não ia estar do Leonardo DiCaprio, a Greta já ia estar se amarrando lá nos corais da Amazônia lá pra não ter exploração e esse tipo de coisa, né? Aqui ninguém fala nada. Por quê? Porque a pauta verde é apenas política, não tem nada de objetivo, né? E daí que é o grande risco que eu falo dessa ideia do IPCC amazônico. O que é o IPCC? O IPCC é um painel de cientistas mantido pela ONU pra estudar o aquecimento global. Agora, para pra pensar como é que funciona esse IPCC lá na ONU, né? Eles querem criar agora um outro aqui que é só pra Amazônia, né? E o problema vai ser o mesmo. Qual que é o problema do IPCC da ONU? A ONU contrata um monte de cientistas, paga esses cientistas pra eles estudarem o aquecimento global. Vamos supor que por algum motivo algum cientista ali chegue à conclusão de que não tem tanto aquecimento assim, não. A coisa... Tem aquecimento, mas é normal, não vai fazer tanta diferença, não é algo urgente. Esse cara vai ser demitido. Por quê? Porque é o motivo deles existirem. É o aquecimento global. Se alguém elite ousar falar alguma coisa contra o aquecimento global, vai ser imediatamente demitido do IPCC. É exatamente assim que funciona. Todas as pesquisas que são feitas que dão algum resultado diferente do que é o motivo político para a existência do IPCC é automaticamente descartado. Para pra pensar. Você pode ser até um cientista muito ético, alguém que quer realmente trazer a verdade, estudar de verdade, coisa e tal, mas esses cientistas éticos já foram todos demitidos, porque se você fala uma coisa lá que é contra o objetivo do órgão, automaticamente você é descartado. E aí o que começa a acontecer? Em toda a comunidade científica, todos os outros cientistas do mundo começam a ter esse problema. Se algum cientista fala alguma coisa contra o aquecimento global, a desculpa é a não, mas o IPCC da ONU já declarou que é certo. O IPCC já disse que tem aquecimento e que é urgente, que vamos morrer todos daqui a três segundos se a gente não pagar imposto absurdamente alto para o governo nesse momento. No final das contas é isso. É isso que é esse movimento contra mudanças climáticas. Que é aumentar o controle do governo sobre as pessoas. e eu não estou dizendo que não exista o problema, o meu ponto só é o seguinte, se existir esse problema, não vai ser o governo que vai resolver. O governo não resolve esse tipo de coisa de forma alguma. Mas repara como é que esse painel de cientistas sempre vai ter o interesse de acabar continuando a narrativa. Por quê? Porque se ele parar a narrativa, se ele falar amanhã uma pesquisa, olha só, realmente não tem aquecimento global não, não é um problema, ou então governos não podem resolver isso, acabou. Ele deixa de existir para quê? Ele existe por conta do aquecimento global e aí a mesma coisa vai ser o IPCC amazônico que eles vão criar aqui. O IPCC amazônico vai ser para estudar o desflorestamento, o desmatamento e a perda da Amazônia. Repara, se um dia os cientistas desse IPCC amazônico chegaram à conclusão de que não, tem até uma exploração, mas está sustentável aqui, não tem nada demais, coisa e tal, o painel vai ser desfeito, eles vão perder o emprego. Então eles não podem chegar nessa conclusão, eles vão ter que sempre chegar à conclusão de que o desmatamento na Amazônia é uma tragédia, que está acabando com o mundo, que o oxigênio, não consigo mais respirar, o oxigênio está acabando porque estão matando as arvorezinhas na Amazônia, estão queimando as girafas da Amazônia. Repara o problema? O cientista, por mais que ele seja ético, por mais que ele busque a verdade, ele acaba tendo um incentivo para ir num sentido. Então é errado esse tipo de painel aqui, mas já decidiram, deve ser a consequência dessa cúpula da Amazônica. Pois é, para você ver, e como se não fosse tanto problema, ainda vai ser um painel que é multigovernamental, de vários países. Por que isso é pior? Porque é mais difícil de acabar com isso. Se o Brasil criasse um órgão para estudar o desmatamento da Amazônica, seria também ruim, mas amanhã pode entrar um presidente e tirar. Agora, como é um tratado entre vários países, para desmanchar isso daí, vai ser uma dor de cabeça do caramba. E você pode esperar que no próximo governo de direita, enquanto for o Lula, enquanto for o governo de esquerda, o pessoal vai pegar leve. Não, teve um desmatamento aqui, mas não. Parabéns, Lulinha, você é a favor dos pobres e não sei o que lá. Quando entrar um governo de direita, meu amigo, vai ser estudo atrás de estudo, dizendo que o Zema, ou então o Tarcísio, estão destruindo a Amazônia completamente, coisa e tal. Pois é, é normal. A gente já sabe o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.